3, 2, 1, gravando. E aí André, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? André, eu gostaria então de mais uma vez agradecer você pela presença e pelo tempo em compartilhar um pouco da tua experiência com um assunto que a gente vai comentar hoje, que é sobre drones. Eu que agradeço o convite primeiramente. Obrigado. Eu até tinha comentado aqui com você um pouco antes da gente começar a fazer a gravação, que eu procurei o teu nome no Google e encontrei várias referências bem interessantes e dentre elas encontrei uma série de reportagens, acho que foram 3 reportagens ou 2 reportagens alguma coisa do gênero, que mostra até um pouco do teu trabalho que você desenvolveu na prática, de você pilotando drone e fazendo algumas passagens lá em Goiá, se não me engano. Isso. Antes que a gente entre no assunto, eu gostaria de dizer que eu achei bem bacana aquilo, então achei bem legal, bem interessante. E antes que a gente entre no assunto, de falar mesmo sobre o trabalho, sobre o que você desenvolveu e sobre o assunto de drones mesmo, eu gostaria que você se apresentasse e comentasse um pouquinho da sua vida e como que você chegou a trabalhar e o que que motivou você a trabalhar com drones. Beleza. Bem, eu sou engenheiro de computação, aí a questão dos drones entraram no meu mestrado, eu fui convidado para participar de um projeto aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, para a gente poder desenvolver uma metodologia para uso de drones em rodovias. Então, qual que era a intenção do projeto ali? Era utilizar o drone como uma ferramenta na concessionária de rodovias, porque eles têm os desafios. Conforme a nossa conversa, eu vou explicando os desafios que eles têm. Mas esse era o objetivo principal. E na época, lá em 2015, quando foi iniciado esse projeto, o mercado de drones estava começando a surgir no Brasil. Então, isso foi bem interessante também, fazer esse trabalho lá no começo. E a partir dessa dissertação de mestrado, eu entrei em contato com algumas pessoas referente ao mercado de drones. E hoje, o meu contato com a área de drones é principalmente com o Centro Europeu aqui em Curitiba no curso de pilotagem de drones. Onde eu dou duas disciplinas dentro do curso, que uma é termografia com drones e a outra é a aerofotogometria. E daí eu vou explicar certinho como que é isso daí, que é uma área bem específica da utilização de drones, mas ela é bem ampla. O pessoal utiliza bastante ela, porque é o diferencial da questão dos drones. A gente vê muita gente com vídeos, gravando imagens aéreas ali com o drone, vídeos, fotos, mas se você ter alguns outros produtos, é o diferencial no mercado de drones. Então, esse é o detalhe. Porque se você fica só nas imagens e vídeos, você tem uma grande competição no mercado. A partir do momento que você tem algum diferencial, você consegue fazer com que o seu produto se destaque. E é isso que a gente passa nesse curso de drones, que tudo isso começou a partir do que eu fiz ali no mestrado com os estudos, né? Entendi. Antes do mestrado, você já tinha tido alguma experiência com esse tipo de equipamento? Não. Diretamente com o drone, não. Foi tudo ali, conforme foi necessitando a... Se fazerem exercícios práticos com o drone, que daí eu tive contato. Nem com o aeromodelismo, como é o normal das pessoas, né? Eles conhecem o aeromodelismo e daí vão para o ônibus. Eu não tive nem contato com o aeromodelismo. Foi direto para o drone ali no mestrado, né? Tá. O passo entre você pilotar um aeromodelo e você migrar de um aeromodelo para você começar a utilizar um drone, o passo de aprendizagem é muito grande ou uma pessoa que já tem uma base de utilização em aeromodelo é fácil ela conseguir adaptar essa base para operar um drone? Na verdade, é assim. Aí você vai ouvir, dependendo das pessoas que você ouvir, você vai ouvir cada um falar de um jeito. Um vai falar que é mais fácil, outro vai falar que é mais difícil. Dependendo do aeromodelo que você utiliza, por exemplo, como se fosse o avião mesmo, né? Com asas, a pessoa provavelmente vai encontrar mais dificuldade no drone porque lá ele também tem mais liberdade. O drone, do jeito que a gente compra hoje, ele é bem bloqueado. Você consegue fazer o papel dele. Você não consegue fazer com que ele faça coisas que não são permitidas. Ele tem muitos bloqueios hoje. Hoje, a segurança dele está muito legal. É bem mais seguro. Para você derrubar um drone não é tão simples assim. A pessoa tem que ter um grande descuidado para poder fazer isso. Então, ele tem vários sistemas de segurança, principalmente na questão de espaço aéreo. Porque tem até na legislação que você não pode ter o drone voando no mesmo espaço aéreo de uma aeronave de pessoas. Então, esse é o começo e o drone já tem esse bloqueio. No aeromodelo, não. E também o aeromodelo, como você tem menos essas ferramentas que te ajudam a pilotar, algumas dessas pessoas vão achar que é muito mais difícil pilotar o drone. Assim como se você pilotou o drone e vai para o aeromodelo, você vai achar mais difícil. Então, varia um pouquinho ali de entender. O bom do aeromodelismo é o seguinte. Você entende como a aeronave funciona. Então, você vai pilotar diferente. Porque se você não entender como uma aeronave funciona, você vai querer pilotar o drone como se fosse um carrinho de controle remoto. Mas é bem diferente. Você está no ar. Então, você tem que ter algumas noções de aeronavegabilidade para não cometer nenhum erro. Por exemplo, conforme você está pilotando, você fica de olho nos instrumentos do drone. Se você percebe que ele está tendo uma inclinação muito forte, significa que ele está sofrendo com o vento. Então, esse é um exemplo. Quando a gente começou lá em 2015, o drone que a gente utilizava não tinha reconhecimento de ventos fortes. Hoje, qualquer um dos que você compra mais recentes, ele já tem reconhecimento de vento. Ele pegou uma rajada de vento, ele te indica. Você está passando por uma situação de rajada de vento. Tome cuidado. Antigamente, não tinha isso. Está ali num lugar e ele pegou uma rajada de vento, você não sabe se você não estiver olhando um instrumento. E aí é onde ocorrem os perigos. Então, esse é o detalhe. Quem conhece o aeromodelo sabe que a hora que a aeronave sofre alguma ação do ambiente, ele vai entender. Talvez você não ter esse contato, ela não consegue compreender isso e pode acontecer algum problema. Todo esse tipo de controle que você até comentou com, por exemplo, a rajada de vento, que incide sobre esses tipos de equipamento, ela foi toda uma consequência do desenvolvimento da tecnologia, de melhoria de algoritmo, melhoria de sensores e coisas do gênero. E esse tipo de situação, ela já acontece de uma maneira que se compense automaticamente, então, para a pessoa que está utilizando o drone. Isso. Normalmente, o drone, ele tem vários controladores. Então, a maioria usa um giroscópio dentro dele. Então, ele, conforme a inclinação dele acontece, ele faz a autocompensação. Por isso que, normalmente, se você ver alguns vídeos, você vê os de drone caindo, né? O pessoal adora ver esse tipo de vídeo. Você pode ver que é uma hélice, só que para e ele cai. Porque ele não consegue se compensar. Porque com três hélices, você não consegue manter ele. Então, por isso que, dependendo das situações de risco ou do peso que vai ser carregado, eles preferem usar aqueles drones com seis hélices. Hoje, não está mais tanto na moda, né? Tinha com oito antigamente. Hoje, está bem pouco uso com oito hélices. Porque, se uma falha, você ainda consegue manter a aeronave sobrevoando tranquilo. Então, esse é o detalhe. E, também, assim, cada braço da aeronave, ela tem o compensador ali. Então, ele tem que saber exatamente qual hélice tem que receber mais potência. Elas giram em sentido inverso. Elas são, os quadros de motor, ela é cruzada, né? O sentido de rotação das hélices. Então, também, se você pegar uma câmera e ficar olhando as hélices, que a câmera dá para você ver atrasado cada uma das hélices, você vê que elas estão rodando em velocidade totalmente diferente. Para isso, para ele poder compensar e ficar estabilizado. E, se ele não fica estabilizado, você tem problemas na hora de pilotar. Principalmente, nesses detalhes. Por exemplo, para pegar uma rajada de vento. Se ele não está estabilizado, como que é isso? Você levanta o drone, ele tem que ficar paradinho. Ele não pode nem ir para o lado, nem para o lado. Ele tem que ficar parado. A hora que você passar por uma rajada de vento, se ele tiver, por exemplo, se ele deixou ele parado, ele ficou tremendo, assim, tipo, ele está fazendo assim, ou está fazendo assim, a hora que você passar pela rajada, ele não consegue segurar. E daí, ele pode tender para um lado, tender para o outro. Lógico que os drones têm um modo que ele permite você ter um pouco menos de estabilidade. Que é, por exemplo, você vai sentir que o vento carrega ele. Só que isso daí é mais profissional que usa, que a gente já está mais acostumado. Só que esse é o detalhe dos drones de hoje. Eles têm GPS. Quando tem o GPS, ele consegue travar a posição. Então, por exemplo, se você está pilotando o drone, na velocidade máxima dele, você soltar o controle, ele vai frear na hora. Ele freia e para o máximo, o quanto antes ele puder. Se não tiver essa estabilidade, ele continua. É uma inércia, daí é por arrasto. Ele vai até onde ele sentir que a energia dele acabou. Então, esses são os detalhes da questão da estabilidade do drone. E facilita muito a pilotagem nisso. Sistemas de controle, então, eles estão bem avançados em relação à utilização desse tipo de equipamento. E é interessante porque isso facilita bastante a vida de quem está operando o drone para ele ter um certo controle, um controle facilitado sobre que tipo de imagem ele quer fazer ou que tipo de análise ele quer realizar naquela porção de vídeo que ele está observando. Isso, com certeza. Esse é o ponto principal das empresas sempre estarem tentando melhorar para o drone ficar mais simples para pilotar. Só que o detalhe, na verdade, não é só o simples de pilotar. É o seguro. Eles querem colocar o drone em ambientes que tenham um ambiente urbano. Então, não é tão simples você pilotar em um ambiente urbano. A gente tem muita interferência eletromagnética. A interferência eletromagnética no drone é horrível. Porque o primeiro ponto que normalmente acontece é cortar o sinal. Cortou o teu sinal de comunicação com o drone, você já fica preocupado. Ele caiu ou eu estou só com o corte de sinal? Entendi. Por isso que na legislação é bem falado várias vezes que o mais correto é o voo visual. Aquele voo que você está pilotando, mas consegue observar o drone a olho nu. Sem utilização de binóculos, sem nada. Que é o que a legislação sempre pede. Então, esse é o detalhe. Não é só deixar fácil para o piloto. É também deixar seguro. Porque essa questão de deixar também muito fácil é onde todo mundo pensa que é um brinquedo. Ah, eu pego ali, levanto, está tudo bonitinho e estou tirando minhas fotinhos. Mas não é bem assim que funciona, né? Como a gente já viu vários casos de aeroporto sendo fechado porque alguém estava pilotando um drone do lado. Então, tem que ter a consciência disso daí também. Quais são os riscos envolvidos quando você não tem uma legislação vigente ou alguma normatização vigente? Eu até estava lendo no artigo que você publicou sobre a utilização do drone. Até no artigo você chama ele... É chamado de Vant, né? Acho que é o nome mais correto, né? Isso. E no artigo você até comenta que... Acho que era em 2017 quando a ANAC e a DCEA começaram a... Eu não sei se começaram, é o termo correto, mas foi mais ou menos o período em que foi emitido algumas normatizações e alguns tipos de cadastro, né? Isso. Foi assim. Pelo que eu lembro. O projeto, quando a gente iniciou o projeto, esses eram os principais pontos do início do projeto. Era primeiro fazer o estudo do uso... De como estava a legislação da tecnologia no Brasil, né? Do Vant, que eles gostam de chamar nas legislações, né? Que é veículo aéreo não tripulado. A gente fala drone porque é muito mais simples, né? Do que fala Vant, mas o termo técnico é Vant. Então daí, na verdade, essa legislação, ela foi aprovada em 2017, mas de verdade ela foi... Começou o início de consulta pública lá em 2015. Então, lá em 2015, eles soltaram um documento que foi a RBAC especial, que era a RBAC, que a gente chama, né? E-94, que ditava quais seriam as regras básicas do drone. Então, a partir disso, eles fizeram... Acho que foi em outubro, mais ou menos, de 2015, eles liberaram esse documento e falaram agora ele vai para a consulta pública. Vocês podem opinar para a gente ver o que falta nessa legislação para contemplar tudo. E eu lembro que na época teve até uma animação dos meios brasileiros falando que o Brasil poderia ser o primeiro a ter uma legislação de drone, e todos esses detalhes. Bem, se eles tivessem agilizado, né? Porque de 2015 a 2017 eles atrasaram, né? Mas, assim, era interessante porque eles tinham começado, foram os primeiros países do mundo a começar, todo esse detalhe. E daí, no final das contas, acabou saindo a legislação oficial só em 2017. E foi assim... Não só assim, é interessante que a legislação, quando você lê bem a fundo, que eles falam que lá numa convenção de aviação de 1919, eles já consideravam que iria existir algum dia uma aeronave que não ia ter piloto. Então, tipo, eu já... É bem interessante isso, que há muito tempo eles já estavam tentando imaginar que vai ter uma aeronave que não tem piloto. E a partir disso, essa legislação, ela veio falando sobre como o drone deveria ser operado, como deveriam ser as classes de drones. A gente tem três classes que são operáveis. Então, se nada, a classe 1 é acima de 250 quilos do drone. Classe 2 é abaixo de 250 quilos e acima de 25 quilos. E classe 3, abaixo de 25 quilos, que é os drones normais que a gente encontra por aí. Esses drones, normalmente, têm entre 1 a 2 quilos. É muito raro você encontrar um drone ali com mais de 25 quilos já. E, normalmente, o pessoal tenta fazer de tudo para ficar abaixo de 25 quilos, para não ter que entrar na classe 2, porque a classe 2 exige já um monte de coisa do piloto. Registro, todos esses detalhes. Abaixo da classe... Na classe 3, a classe menor, você não precisa de registro como piloto mesmo. Você tem que ter a tua aeronave registrada e os teus voos registrados, que foi isso que eles lançaram em 2017. Era o cadastro da aeronave. Assim como a gente vê nos aviões lá, que tem a matrícula deles, que normalmente é duas letras, tracinho mais três letras, mas o teu drone também tem um registro daqueles, com duas letras, um traço e um monte de número. Por que isso? Porque o drone tem que estar registrado no nome de alguém. Se acontecer algum problema, por exemplo, o drone caiu e causou algum acidente, a partir do código dele eu encontro quem era o drone e consigo resolver um monte de problema com isso. Então, esse é o detalhe do registro do drone. E, em 2017, eles implementaram junto a solicitação de espaço aéreo. Então, você vai lá no site do DC, que é o Departamento de Espaço Aéreo do Brasil, e solicita, ó, de tal hora a tal hora, do dia a tal, com as coordenadas geográficas tais, eu vou estar voando com o meu drone a uma altitude tal. E ela vai para a solicitação, é verificado se você pode ter essa permissão de voar naquele local, e você, tendo a permissão, você pode voar tranquilamente. Isso, se você tem um drone com peso acima de 250 gramas. Por isso que hoje, se você for ver alguns drones que saíram aí há menos de um ano, eles estão com menos de 250 gramas. Só que tem um pequeno detalhezinho. O pessoal fala, ah, não, então beleza, então meu drone não precisa de registro. Mas, existem as letras miúdas, o drone tem menos que 250 gramas. Só que se você for ver o que eles chamam de peso máximo de decolagem, é maior que 250. Ou seja, ele tem que ser registrado também. Então, é por isso que é importante saber a legislação. Para a gente não infringir nenhuma lei e também não precaver da gente. Poxa, que interessante. Porque, assim, essa legislação estava muito inspirada, principalmente pela indústria. Por quê? Não adianta nada as indústrias pensarem, ah, vamos investir em drone, mas não tem uma legislação tão para eles. Na hora que a legislação saiu oficialmente, mas começou a ser aplicada, acho que foi em 2018, o pessoal ficou bem animado. Porque daí as indústrias podem agora operar e eles têm uma lei que é opar. Então, fica bem mais tranquilo que fazer o mercado funcionar. Sim. Hoje, o panorama, André, de trabalho, ele... Já existe uma profissão que é específica, piloto de drone? Ou o mercado ainda não regulamentou isso? E o que são, na verdade, são prestados serviços? Depende muito da empresa. Em alguns casos, a gente vê algumas empresas ofertando mesmo a vaga de empresa, piloto de drone. Mas é raro os casos ainda. Normalmente, depende do tamanho da empresa. Tem empresas que preferem comprar o drone, tem empresas que preferem só terceirizar. Para não ter que ter o piloto lá e não ter que ter a aeronave também, que esse é o ponto principal. Porque manter a aeronave não que seja caro, só que talvez para eles, para fazer voos não regulares, não compensa. Então, eles preferem a... A gente sabe que uma pessoa tem o drone e ela sabe fazer o serviço. Então, contratar ela, ela já me entrega tudo. Ela traz o drone, ela faz as fotos do emprego e está resolvido o detalhe. Porque talvez a empresa ter o drone, depois ela vai ter que fazer a troca dessa aeronave, vai ter que ter uma pessoa treinada. E se a pessoa sai, tem que colocar outra pessoa. Então, talvez não compensa. Então, varia de empresa para empresa. Mas a gente encontra algumas vagas de emprego específicas, piloto de drone. Eu acho que legal. É possível encontrar. O tipo de serviço que geralmente é prestado com um drone, quais são eles? Normalmente, é a aquisição das imagens de algum local diretamente por via aérea, que a gente fala da visualização do alto. Então, eles vão fazer fotos, é o mais comum, e vídeos. Essa é a coisa mais comum que o pessoal gosta de fazer e que é a maior concorrência do mercado. E daí, existem os serviços mais específicos. Por exemplo, na área da agricultura, o pessoal está utilizando bastante e daí você coloca, além da câmera que o drone tem, você coloca câmeras especiais para poder enxergar alguns detalhes nas plantas, com a parte da, tipo, infravermelho próximo, ou alguma coisa desse gênero, que ele vai te ajudar a identificar falhas em plantações. E daí você utiliza isso especificamente para a questão da agricultura. Ou, por exemplo, inspeção de obras. Aí eu utilizo o drone para ver se uma obra está acontecendo da maneira como deveria acontecer. Ou utiliza o drone para inspecionar alguma falha em alguma ponte, em algum prédio. O detalhe principal é tentar trocar uma pessoa que possa ir lá e esteja arriscando a sua vida, que esteja com algum risco, e colocar o drone em um lugar. Esse seria o ponto principal ali de se utilizar o drone. Entendi. Entendi. Essas aplicações que são orientadas para a agricultura, eu não sei como que é o nome da pessoa, mas eu acho que algum tempo atrás eu vi uma pesquisadora que tinha desenvolvido, era como se fosse uma cápsula, eu não sei do que era o material, mas era um material biodegradável, e ela utilizava o drone para sobrevoar uma determinada região da plantação, e ela soltava essa cápsula, e dentro dessa cápsula ele tinha, se não me engano, algum tipo de larvas, de insetos, e esses insetos, eles se proliferavam em certa região da plantação, e eles acabavam combatendo algum tipo de praga que tinha naquela região. Eu vi alguma coisa parecida com isso. E é interessante porque eu acho que foi semana passada que eu vi, André, que tinha uma empresa do Rio Grande do Sul que trabalhava nesse segmento mesmo de fazer a aspersão sobre plantações, e eles adaptaram o drone deles para fazer a aspersão de, acho que era cloro, água misturada com cloro, para fazer a sanitarização da cidade, de vias e tal. Então, é legal porque dá para ver a quantia que a gente consegue variar os tipos de aplicação e como essas aplicações elas são ao mesmo tempo específicas, mas elas têm a oportunidade de serem expandidas e ganharem escala muito fácil. Sim, isso sim. É bem tranquilo de ser escalável, vamos dizer, a ferramenta do drone, essa questão de pulverização, principalmente, a gente teve várias discussões com pessoas que tinham interesse em utilizar o drone para pulverizar alguns ambientes, principalmente da questão do veneno, porque, por exemplo, qual que é o grande detalhe? Você faz a pulverização com a aeronave. Para grandes áreas, perfeito, que você está fazendo ali a pulverização, então, se você for usar vários drones, talvez seja mais complicado. Só que existia até agricultores que estavam querendo substituir a aeronave, porque a aeronave ela é perigosa. Uma das vezes que eu conversei com o pessoal que vendia drone, quando tinha acabado de sair um desses drones de pulverização, ele falou que eles estavam fazendo um trabalho junto com a aeronáutica e o principal acidente aéreo que acontece no Brasil é a aeronave de pulverização. É aproximadamente dois por semana que acontece de uma aeronave de pulverização cair. porque ela é uma aeronave que não tem pressurização. Antes de cair a aeronave o cara sempre tenta jogar todo o veneno fora, porque senão é mais perigoso ainda para ele. Então, envolve vários riscos. Ela não é uma aeronave tão segura assim em algumas, não que não tenha uma aeronave segura, mas algumas não tem as devidas manutenções porque o pessoal não é necessário. Então, eles pretendem utilizar o drone para pelo menos áreas pequenas. Até se você vai ver as propagandas de alguma empresa, eles mostram tipo lá no Japão. Lá os caras não têm plantações igual a gente tem aqui, plantações gigantes. Eles têm plantações que vão dar o tamanho de um bairro, por exemplo. Então, utilizar o drone é muito mais simples para eles. Principalmente pelo fato de você não jogar o veneno em lugares que não é necessário, porque esse é um detalhe de quando você faz uma aspersão muito grande, o vento vai levar o veneno para algum lugar. Esse inseticida, esse fertilizante, que seja, ele vai acabar indo para um lugar que talvez não deveria ir. E com o drone, como você vai estar muito próximo da superfície, você consegue fazer essa detetização do local que você deseja. E alguns estudos que estavam fazendo eram, por exemplo, a aeronave com o veneno normal vem e sobrevoa sobre a plantação. Depois, você utiliza um drone com uma dessas câmeras especiais para a agricultura para verificar pontos onde o veneno não pegou. Por exemplo, o veneno em algum local, ele não teve a eficiência que deveria ter. Então, eu levo o drone para aquele ponto específico para corrigir. Você que fazia tudo isso de um jeito bem simples, conseguindo ter a eficiência máxima para a produção. Então, esse é o interessante para você utilizar esse tipo de ferramenta. É uma aplicação bem mais controlada, né? Sim. E mais pontual, né? Você tem uma resolução bem maior, né? E um controle maior sobre aonde fazer a aspersão de veneno, de agrotóxico, né? Nesse caso. Isso é bem interessante mesmo. Além dessas aplicações que são aplicações que são bem orientadas para, vamos dizer assim, uma análise primária da imagem, existem algumas aplicações onde a gente consegue se utilizar da imagem e depois da gente faz algum certo processamento sobre essa imagem, a gente consegue obter algumas subcaracterísticas ou algumas outras características da região onde está sendo observada, né? Você comentou sobre... Esse é o... Perdão, pode falar. Pode terminar a tua ideia. Você comentou sobre uma... Acho que uma aplicação com uma... Eu não sei se eu li no seu artigo ou se foi em outro lugar. essa utilização de câmera infravermelho junto com as câmeras em luz visível que a gente normalmente tem nos drones. E eu não sei se você conhece algum outro tipo de tecnologia que é acoplada no drone para ajudar ou potencializar ou extrair algum outro tipo de característica diferente do que uma característica em luz visível ou infravermelho. É assim. Hoje, por exemplo, se a gente leva do ponto de outras câmeras ou até da câmera RGB normal. A nossa câmera como se fosse a do celular. A câmera do drone não muda muito disso. A câmera normal. Então, existem algoritmos de processamento que a partir das cores ele consegue identificar. Aqui é um ponto onde essa plantação toca algum defeito ou você envia para algum software e ele consegue fazer reconhecimento de partes especificas. isso daqui é uma floresta, isso daqui é uma parte de rodoviço, isso daqui é uma construção humana. Então, isso só com a câmera RGB. Sem problema nenhum a gente tem algoritmos que faz isso. Só que o processamento querendo ou não tomar tempo e também não é que ele é perfeito. Então, o pessoal utiliza de câmeras infravermelho para poder identificar pontos específicos. Existem vários drones que têm a câmera infravermelha já embutida. As duas câmeras, tanto a RGB quanto a infravermelha. O principal foco de uso desse tipo de câmera são inspeções e resgate. Esse é o ponto principal. E as outras câmeras que são as câmeras que eles chamam de multispectrais, onde você tem, além das cores RGB, você utiliza de outras câmeras que normalmente você vai ouvir, por exemplo, de uma câmera NIR que eles falam, que é o infravermelho próximo, para você poder pegar esses pontos específicos de plantas. Só que daí o pessoal começa a pegar essas câmeras também e utilizar não somente para agricultura. Eles tentam aplicar em outras áreas para facilitar. Por exemplo, que querem identificar que tem alguma falha em algum prédio e com uma câmera de multispectral eu consegui identificar isso. Ótimo, é melhor ainda. Porque a câmera multispectral nada mais é que você separa os canais da cor. Então, eu tenho uma câmera específica para o canal vermelho, tenho uma câmera específica para o canal verde, uma câmera específica para o canal azul e assim sucessivamente. Então, eles fazem isso para conseguir identificar pontos de uma forma muito mais rápida. Eu até fiz isso no mestrado de uma forma bem mais tranquila porque eu só tinha câmera RGB e como o trabalho era envolvido com o ouvido, eu tinha um algoritmo inicial que ele separava a imagem, quebrava a imagem em três partes. Eu quero só, eu quero ver agora o componente vermelho, o componente verde e o componente azul. E conforme você vai estudando, eu fui verificando que asfalto tem muito mais componente azul. Então, eu jogava o componente vermelho fora, o verde fora ficava só com azul. Aí eu conseguia identificar, não, aqui tem mais asfalto. E a partir disso eu ia fazer uma sequência de processamentos para chegar no ponto que eu queria. Então, esse é o ponto de processamento. Você consegue pegar a partir da imagem e fazer uma identificação de um ponto específico que você quer. E até tem câmeras que eles vendem para você acoplar no seu drone que ela tem inteligência artificial. Você coloca lá, ela reconhece carro, ela reconhece bicicleta, ela reconhece pessoas, tudo isso em tempo real. Esse é o mais interessante. Você não tem que baixar o programa e enviar para um computador muito potente para processar e depois você vai retornar na hora. Enquanto ele está gravando, ele está processando ali e te dando o seu drone. É isso? É interessante. Você sabe me dizer se existe algum outro tipo de sensor, além de sensor por imagem que é utilizado em drones? Por exemplo, existe sensor doper, sensor laser ou, sei lá, LIDAR, alguma coisa do gênero? Você já viu algum tipo de aplicação que utiliza esses outros tipos de sensor? O principal que eu já vi de outros tipos de sensores é o LIDAR. O pessoal coloca o LIDAR para poder fazer aerofotogrametria. Você tem uma precisão muito superior que só com a imagem. Aerofotometria? Aerofotogrametria. Fotogrametria. Isso. O que é isso, André? Então, esse é um ponto que é bem específico ali do drone e que seria quase para o diferencial. Se você também, na verdade, falar de agricultura de precisão com drone e não falar de aerofotogrametria não está muito certo. Os dois têm que trabalhar juntos. Agricultura de precisão. Eu já vi algumas aplicações da agricultura de precisão, mas elas sempre foram orientadas a utilizar equipamentos automáticos, colheitadeiras que você é capaz de determinar regiões de colheita e de seleção de alguns parâmetros para você otimizar a sua colheita, mas é a primeira vez que eu escuto o termo de agricultura de precisão e drones, que é interessante. É um dos mercados que mais alavanca o drone ali. E como você está trabalhando em área rural, você consegue fazer muito mais coisa que você tem mais liberdade do que fazer na área urbana. É muito mais seguro. A gente tem aeronaves de fabricação brasileira, lógico que daí elas são aeronaves de asa fixa, que é próprio para levantamento aerofotodométrico de plantações, que é o mais correto, onde ela tem motor a gasolina e tem até 10 horas de voo de autonomia com 38 quilômetros de distância do controle. Então, são coisas específicas mesmo para a agricultura, onde dá para fazer muita coisa. esse ponto é bem... Eu fiquei muito curioso com essa aplicação com o LiDAR e agora eu gostaria que você explicasse o que é, porque isso me chamou muito a atenção. Pode deixar. Então, é assim, no drone, uma das áreas que é bem utilizada é essa questão da aerofotogometria. O que é a aerofotogometria? A partir de várias imagens que você vai coletando no voo de uma região, você faz... Essas imagens são coletadas de formas sobrepostas e a partir do momento que elas são sobrepostas, você consegue fazer um orto-mosaico dela. Daí a gente vai pensar, mas então, simplesmente ele vai juntando uma imagem na outra e faz uma imagem grande. Não é bem assim. Ele não faz somente isso. Porque, assim, se a gente pegar uma imagem e unir com a outra, que nem se a gente pega aquela função do panorama do nosso celular, por exemplo. A gente vai tirando várias fotos e monta uma foto grande. Você vê que na hora que ele está montando o panorama, uma imagem tem que encaixar com a outra. Só que, se você for ver diretamente, na hora que ela faz essa junção, pode ser que tenha um serrelhado, pode ser que a imagem não fique certinha, ela dê uma quebrada, não fica perfeito. Na aerofotogometria, na hora que é feito o orto-mosaico, isso não acontece. Ele faz um processamento de forma como se parecesse que você está olhando perfeitamente de cima da imagem. Você não vai ver sopra praticamente num objeto. Então, por exemplo, se fosse uma casa, se você for ver a casa, você não vê a lateral da casa, você vai estar vendo ela exatamente de cima. E isso por quê? Na hora que ele tirou as fotos, ele conseguiu, com o algoritmo, montar a imagem perfeita. Então, é como se fosse um mapa. Se olhar mesmo uma imagem de fotogometria, é um mapa. Deixa eu até pegar uma imagem aqui e mostrar para você entender o que é e que a fotogometria ela vai gerar. Só deixar ela aberta aqui e eu já... A imagem que é gerada, ela é uma imagem 2D do que está sendo observado da ponta de visão do drone. Isso. Então, os aspectos de inclinação, de terreno, aclive, declive, essas características, elas acabam sendo visíveis nesse tipo de técnica utilizada ou não necessariamente? Também. Então, é assim. Eu vou colocar a tela ali para compartilhar, se não estou conseguindo colocar a imagem específica. Vai ficar a tela inteira até eu terminar. Sem problema. Então, assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Isso daqui é uma imagem de aerofotogometria. Então, aqui foram tiradas aproximadamente 40 a 50 imagens de uma região de 800 metros de comprimento. Então, você fala, tá, beleza. Isso é uma imagem e na hora que ele foi retirando as fotos, o mais interessante é isso. Por exemplo, se eu pegar aqui, deixa eu pegar bem aqui nessa região onde tem essa ponte aqui. Deixa eu carregar aqui só. Nossa, cara, a qualidade fica muito boa. É, ela fica... Aqui ainda, na verdade, ela está compactada. Eu não estou com a imagem inteira. Se você for ver essa imagem, ela inteira, ela vai ter aproximadamente 400, 500 mega. ela é uma imagem que fica bem grande. Se você vai ver, ela vai ter 15 mil pixels por 8 mil pixels, alguma coisa desse gênero, onde ele vai ter essa imagem e ali você vai reparar nos objetos que eles não têm perspectiva. Eles são objetos vistos totalmente de cima. E no momento que isso, você faz dessa maneira, você ganha não somente a questão da imagem. se você fez a imagem aqui, deixa eu confirmar que está nessa pasta, você ganha isso daqui também, a partir da hora que você faz uma imagem de aerofotogometria. Isso daqui é o modelo de levantamento do terreno. Cara, que legal, cara. De DSM, é Digital Surface Model. Então, aqui, você tem uma ideia perfeita de como é aquele terreno a partir de várias imagens coletadas. Então, eu consigo ver que aqui tem um rio mesmo onde passa a ponte aonde tem alguns detalhes aqui que estava tendo movimentação de terra. Então, você tem morros de terra, você consegue medir o volume daquela terra. Você consegue ter um modelo 3D a partir de imagens que foram tiradas. E esse é o mais legal. É a partir de imagens que parecem que são 2D, você imagina elas como 2D mesmo e você consegue transformar em 3D. Esse é o ponto mais interessante da aeropotogometria. E aqui é o ponto onde entra o LiDAR. Porque assim, você fazer essa parte aqui da superfície digital em imagens fica bom, legal. Só que o LiDAR vai te dar muito mais precisão para fazer isso. Porque aí você vai imaginar que você vai ter um laser fazendo isso, então ele não vai ser simplesmente uma imagem, você vai ter um laser a cada tantos centímetros fazendo uma varredura e você consegue transpassar vários objetos, porque que nem aqui na imagem, as folhas das árvores não tem como você ver por baixo. Em alguns casos, você consegue, a folhagem da árvore permite com que o laser LiDAR passe, você consegue enxergar por baixo das árvores. Até teve uma matéria que saiu há algum tempo atrás que eles começaram com drones, com LiDAR, descobrir algumas partes de onde poderiam ter povos indígenas, porque lá a vegetação encobriu, só que a hora que você olha por baixo da vegetação, você consegue encontrar pontos que alguém morou ali algum dia. Então isso é a partir de um LiDAR com um drone. Então é muito interessante. Que legal. Porque assim, aí o pessoal fala, mas não tem a imagem via satélite, não tem todas essas coisas, daí você fala, ter a imagem via satélite, tem, só que o detalhe de se ter a imagem via satélite é você tem que pagar por ela, você tem o detalhe de talvez ter algumas horas de atraso, o valor talvez não compensa com o drone, não, você imediatamente vai ter ali o teu resultado, que daí o drone entra como uma classificação de sensoriamento remoto também, porque você não está em contato direto com a superfície que está sendo analisada, então ele está vendo de cima e conseguindo fazer todas as análises que você quiser. Então esse é o ponto interessante, então o sensor que eu conheço, que utiliza além do sensor de câmera, é o LiDAR, e isso você encontra algumas aplicações. E já é comercial a venda de LiDARs e tal, para aplicação em drone? Já, que legal. Naquela imagem, pode falar, pode falar. Naquela imagem ela me deixou bastante curioso, na segunda imagem, André, eu fiquei bastante curioso, porque aquele esquema de cor que você apresentou é um esquema de cor que indica a inclinação do terreno? Isso, ele, o software que processa ele, que é o Pix4G, ele dá diretamente aquela suposição de cores, então ele coloca aqui o ponto vermelho é o mais alto e o ponto azul é o mais baixo. Então daí você utiliza a partir disso para poder fazer uma análise do terreno, o pessoal da agrimensura e o pessoal da engenharia também utiliza bastante, você pega esse modelo, normalmente não aquela imagem especificamente que é o modelo de superfície, o modelo do terreno, você remove todas as árvores, todos esses detalhes e vê o terreno especificamente e coloca um software de engenharia para fazer curva de nível, todos esses detalhes, então ali você vai colocar o voo demorou aproximadamente 10 minutos, você pega essas imagens, coloca no software de processamento que vai demorar mais ou menos uma a duas horas para processar, ele vai te dar o Orto Mosaic, o modelo 3D, vai te dar também esses modelos de terreno e com mais meia hora de processamento você gera as curvas de nível, ou seja, com 4 horas de trabalho você tem um modelo preparado para a engenharia trabalhar por várias semanas em cima daquilo. A quantidade de valor agregado é uma quantidade muito grande, porque você tem o potencial de gerar uma quantidade de informação sobre a sua visão muito grande. Esse é o diferencial, você só, aqui lá, voltando, você só tirar imagens e fotos é concorrência muito grande do mercado. Agora, você começar a trabalhar com isso, que é o ponto mais interessante ali da questão dos grandes, que é a era fotogometria, aí você agregou o valor ao seu produto. Então, eu sempre quando tenho as aulas com as turmas, a hora que chega na era fotogometria, que é mais no final dos cursos, porque é o tema mais avançado, o pessoal já pergunta mais, ah, e o que eu faço além disso? Porque daí o pessoal fala, ah, mas é só para mapa, não. Eu posso gerar um modelo 3D ali de um ambiente e vender para um cliente, ele pode muito bem pegar esse ambiente e colocar num óculos de realidade virtual. E pronto. A pessoa está viajando dentro de um ambiente que ela nunca foi, com um voo de dono. Que é, por exemplo, deixa eu pegar um vídeo aqui, eu tenho um vídeo sobre isso aqui. Que legal. Eu acho que ajuda mais a ver isso daí. Deixa eu só achar ainda, só um instante. Essas aplicações onde tem esse valor agregado, com essa utilização de softwares para fazer algum tipo de processamento adicional, é realmente onde a gente consegue usar um potencial, assim, aumentar o potencial do drone e onde realmente conseguir agregar valor para o produto e para o serviço que está sendo prestado. Isso, perfeitamente. Então, é esse o detalhe. A gente ter só o... Por isso que também é o que a gente sempre discute. Você ter a... Usar o drone lá na agricultura para melhorar a plantação, só ele, não vai ajudar muito. Você tem que ter alguma coisa que ajuda o agricultor a enxergar o que está acontecendo. Se eu vou lá, vou com o drone e falo para o cara, está aqui as imagens, olha aí onde ficou amarelo a tua plantação, ele não vai ver valor nenhum nisso. Agora, se você chegar com uma imagem dessa, mostrando para ele, por exemplo, você falou que está tendo erosão e a partir desse modelo ali com um mapa de cores entre vermelho e azul, moça para ele, o teu terreno tem uma caída, onde aqui vai acontecer mesmo que a tua curva de rio está com problema, cara, você resolveu o problema do cara que vai economizar muito. Que legal, cara. Então, esse é o ponto interessante de agregar valor. Deixa eu colocar o vídeo aqui rápido. Claro, claro, fica à vontade. Eu, pensando nisso tudo que você comentou, é engraçado porque é fácil a gente ver aplicação de segurança para esse tipo de equipamento. E eu diria aplicação militar até, por exemplo, pensando pensando assim bem de uma maneira bem simplista, mas algum tipo de monitoramento de borda, de fronteira, esse é o tipo de equipamento que possibilita o monitoramento de uma área grande e sem você ter a necessidade de você enviar um profissional para ficar monitorando a fronteira, alguma coisa do gênero, né? E, de novo, se você agregar o valor... Tem bastante utilização disso. É, putz, que legal, que legal. Só mostrar rapidinho o vídeo aqui, igual eu falei, para a gente ver. Então, aqui, isso daqui é a partir de um voo de aerofotogometria. Esse voo, da maneira como ele está aqui, nunca existiu. Esse voo nunca existiu, mas veja, o terreno, você está vendo um terreno mesmo aqui, ele tem elevações, pega aqui os caminhões, olha como ele foi montado, é um modelo 3D. Então, você tem profundidade no ambiente, você consegue ver como que o ambiente é realmente. Então, eu posso, por exemplo, pegar, mostrar isso aqui para um cliente, ele coloca um óculos de realidade virtual, por exemplo, consegue ir andando aqui e ver, ah, ali, talvez tem aqui um ponto que a gente pode corrigir, algum detalhe assim, por exemplo. Então, é muito interessante isso daqui, porque você vai ali, ah, quero identificar algum ponto aqui, que talvez essa curva aqui tenha algum problema, não tem nenhuma barreira aqui, por exemplo. O cara sabe, tem que colocar uma barreira de contenção aqui, porque algum caminhão que vai fazer o contorno aqui para entrar no posto pode cair, gerar prejuízo e assim sucessivamente. Então, esses são detalhes que ajudam muito e só com um voo aqui que eu não lembro exatamente quanto tempo levou, mas deve ter levado aproximadamente 15 minutos no máximo, onde quei para processar com mais uma hora e estava resolvido já isso daqui. É só ir lá e montar o vídeo disso daqui. Então, esse é o ponto interessante, é bem isso, agregar valor ao produto que você está desenvolvendo ali para poder deixar ele mais completo. Você não está vendendo simplesmente a imagem para o teu cliente, você está vendendo um produto mesmo. Está entregando para ele uma ferramenta, um conjunto de informações que ele vai poder utilizar para várias áreas, não simplesmente via as imagens. E esse é o ponto interessante. Existe algum tipo de aplicação que seja... Você comentou bastante de utilizar como essa imagem como em junção com realidade virtual. Existe alguma aplicação já artística ou qualquer coisa do gênero que se utilize dessa junção, dessas duas tecnologias? Olha, eu nunca encontrei nada, mas eu não duvido que não tenha. Porque depois que você gera o ambiente, ele é bem mais simples de trabalhar. Eu particularmente nunca encontrei nada direto. Eu já encontrei, por exemplo, simulações. O pessoal, por exemplo, bem nesse ponto ali, pegando uma rua, por exemplo, eles pegaram uma rua que tinha muito problema de acidente. Eles não entendiam o porquê. Eles fizeram aerofotogrametria com o drone, colocaram em um software de simulação do fluxo da rua e descobriram que a curva tinha um problema. Por isso que todo mundo batia naquela curva. Então, com pequenas partes, sem precisar ficar pessoas lá observando, porque acontece com um voo de drone mais um processamento de um software, você consegue descobrir o que está acontecendo em uma rua. Esse é um ponto que eu já vi, mas da cinematografia eu nunca vi nada. Eu estava pensando aqui, André, e eu não sei por que essa dúvida vem na minha cabeça, a gente nem está falando especificamente sobre isso, mas existe diferença de você controlar um drone que está sobrevoando o mar e um drone que está sobrevoando terra, planície? Tem uma diferença. Uma diferença, aí depende muito do drone, porque assim, o drone normalmente tem um sensor embaixo para evitar a colisão dele com a terra, com o solo. No mar, o solo está se movimentando, se você fosse pensar, você tem as ondas e ela está a todo momento balançando. Em alguns casos, se esse sensor estiver ligado e você estiver muito próximo do mar, ele se perde e o drone se afoga. Ele se joga na água porque ele não entendeu qual é o comando, porque ele fica ali, a toda hora o teu solo está se movimentando. Você acaba indo lá e sem querer uma onda veio alta demais e ele afoga sem problema nenhum. Então, tem uma diferença aí. Tem que tomar bastante cuidado. Por isso que essa é uma parte que normalmente para quem a gente está ensinando pilotado tem que ensinar o mais correto. Toma cuidado com os sensores. Eles estão ali para ajudar. Só que se você não souber usar eles, eles vão te atrapalhar, na verdade. Porque a maioria dos sensores do drone são câmeras. A maioria deles. Você tem sensor anti-colisão. A maioria é câmera ou é infravermelho. Se é câmera, de noite não funciona. Não tem isso. Porque lá não tem a prevenção que não tem nada. Então, você vai voar de noite, você não tem anti-colisão. Você tem que estar atento o tempo todo. Então, esses são detalhes e tem essa diferença sim. Voar no mar e voar na terra é diferente. Nossa, cara. Que interessante, cara. Eu não sei se você lembra de alguma aplicação de drone utilizando em mar ou sei lá, em lava. Normalmente é resgate. Resgate? O pessoal usa para resgate. Por exemplo, para encontrar um surfista que se perdeu é muito mais rápido com o drone talvez do que encontrar com o helicóptero. Vi também alguns casos voltando lá na inteligência artificial que eles colocaram um algoritmo de processamento para identificar tubarão. Para proteger os surfistas. identificar o tubarão avisa para o cara sai daí, meu. Cara, que legal. Então, esse é o ponto. Lá na minha dissertação eu trabalhei um pouquinho disso, né? De pegar uma imagem do drone e passar um algoritmo de inteligência artificial para poder reconhecer pontos na imagem. Então, isso daí foi o que eu trabalhei lá. Para agregar valor também ao trabalho e também ter uma ideia nova. Não que era tão nova a ideia mas pelo menos dar uma ajuda. Claro. Me parece que é um setor que expande muito rápido pela versatilidade do que você pode utilizar pela versatilidade de aplicação que você tem com equipamento e também pela pela facilidade dizendo assim dos avanços tecnológicos que acontecem, né? Então me parece que é um setor que ele está sempre recheado de inovação sempre recheado de novidade como que é conseguir seguir um mercado que tem me aparenta ter tantas novidades assim existem alguns conceitos que são básicos e universais nesse mercado ou você constantemente tem que estar se renovando para manter para se manter no pico da onda, né? Seguindo o que está acontecendo e as últimas tendências. um pouco dos dois as aeronaves quando saem aeronaves novas elas talvez vão ter uma funcionalidade nova aqui outra ali mas a questão de fazer voos é sempre normal isso é não tem tanta dificuldade muda uma coisinha ou outra um sinal a mais um sensor a mais ali no drone para te ajudar mas a questão da pilotagem é prática mesmo então depois que a pessoa pega um drone se ela troca é como se você estivesse trocando de carro novo o meu carro antigo tinha isso e aquilo agora eu tenho as mesmas coisas só que aprimoradas então seria basicamente a mesma coisa em referente a questão de evoluções mesmo o que o pessoal está fazendo quais são os produtos que está se obtendo isso é bom sempre o pessoal está se atualizando porque sem essa atualização talvez por exemplo vem um novo algoritmo ali para melhorar o procedimento das imagens e a pessoa não viu isso daí está deixando para trás isso daí e os outros concorrentes estão fazendo aquele algoritmo e estão levando a melhor com isso então esse é o detalhe é bom sempre estar atualizando a questão de processamento o que eu vou fazer com as minhas imagens não somente ficar ali coletei as imagens entrego para o cliente e finalizou tem que ter todo o detalhe de conseguir conciliar as duas coisas para poder ter as imagens novas eu tenho uma boa parte de imagens de coletânea de imagens e processar essas imagens ter um bom resultado acho que isso tem que ser os dois pontos ali entendi entendi muito embora exista uma ideia que é um pouco mais universal que é saber utilizar a gente também tem que ficar um pouco mais antenado com as inovações e com os algoritmos que aparecem com as funcionalidades novas que aparecem nesse tipo de equipamento a minha próxima dúvida era o seguinte quando uma pessoa busca um curso de piloto de drone o que você observa que é a expectativa dessa pessoa a expectativa inicial dela normalmente a expectativa de todo mundo que procura um curso para piloto de drone é aprender a pilotar e conseguir comprar aeronave e ganhar dinheiro com isso os pontos principais que eles vão procurar um curso então a pessoa ou ela não sabe pilotar ou tem o caso pior ela comprou o drone e derrubou então ela vai procurar um curso é comum a gente encontrar alguns alunos assim ah não quis fazer o curso porque o valor era alto ela compra o drone ele cai então eu vou lá e faço o curso para poder aprender então já tivemos alguns casos já tivemos alguns casos de alunos assim mas é mais raro hoje o pessoal eles tem mais consciência e é bem interessante essa pergunta porque muitos alunos chegam e eles nunca nem tiveram contato com o drone perguntar aí qual que é o seu mercado de trabalho ah eu sou farmacêutico por exemplo e por que o drone achei uma área interessante e está em alta então eu quero ver qual que é essa parte o que eu poderia fazer a mais com isso então o pessoal começa aí no meio como um hobby e acaba depois tendo como uma fonte de renda também então esse é um ponto bem interessante do drone e normalmente o que é mais comum você encontrar como aluno são o pessoal de fotografia eles sabem que é uma requisição hoje você ter ser um fotógrafo e não ter imagens aéreas dependendo do tipo de evento por exemplo que você faz cobertura você não vende as suas imagens o pessoal quer que tenha a imagem de drone então esse é um ponto bem de detalhe mesmo mas acho que esse é o ponto principal o pessoal procura para poder aprender sobre a tecnologia e possivelmente ter uma fonte de renda isso é o principal procura deles você acaba acompanhando os alunos durante todo o período do curso deles e talvez você veja até a transformação do pensamento e das ideias da pessoa quando ela chega no final do curso o que mais chama a tua atenção quando você vê a pessoa assim no final do curso de tudo que ela vivenciou e de tudo que de tudo que ela aprendeu e de tudo que ela viu qual que é a característica assim que mais chama a tua atenção de maneira geral mesmo quando as pessoas terminam o curso e veem que aprenderam um monte de informação sobre uma área bem diferente do que geralmente a gente trabalha o que eu acho mais interessante é que daí cada um vai se encontrar em alguma área vai ver o que mais deixa eles felizes em fazer e ele vai lá e começa a estudar sobre aquilo ele vem ele pergunta pra você ele acha interessante então ele questiona como que eu faço isso como que eu posso melhorar dessa maneira o principal é você ter a ideia de que quando você tá falando com aquele aluno que foi seu ele ter uma compreensão completa de toda a questão do drone não somente do drone mas saber de legislação de como utilizar saber como ter outros outros produtos além de ter só imagens e vídeos então esse é um detalhe muito legal você talvez você participa da primeira aula que o aluno tem de pilotagem e lá na última aula você vê que ele tá tendo um domínio muito mais legal ele já não tá mais tremendo a mão ele já tá fazendo a pilotagem bem mais tranquila então isso é bem legal você vê que a pessoa ela se reinventa no curso pra poder chegar num objetivo que é bem à frente do tempo de algumas coisas a faixa etária das pessoas que participam geralmente desse curso são pessoas assim sei lá até 20 anos de 20 a 30 anos mais de 30 anos muito variado sério depende mas normalmente a turma tem todas as faixas etárias você encontra desde os menores ali entre 20 anos até os maiores 60, 65 cara, que legal você não encontra é super democrático dizemos assim, né sim, sim totalmente você encontra pessoas que já estão estão aposentados e querem fazer mais uma fonte ou querem ah, eu vou viajar pela Europa inteira quero comprar um drone então primeiro quero aprender como é alguma coisa assim mas normalmente eles acabam fazendo alguma coisa a mais isso é bem legal que legal eu tava eu não sei se foi ano passado André eu tava conversando com uns amigos meus e eles encontraram uns vídeos de umas competições de corrida de drone eu fiquei maravilhado com aquilo porque é muito legal ver em primeira pessoa o drone passando pelos obstáculos passando por fazendo curva e tal existe algum tipo de competição dessa que acontece aqui no Brasil você já participou já viu algum tipo de organização alguma movimentação nesse sentido eu não participei mas eu tenho colegas que já participaram de algumas pequenas competições aqui no Brasil não é ainda tão divulgado mas tem algumas competições que eles chamam de drone drone racer esse drone é aquele que não tem nenhum tipo de estabilidade ele tem que ser o mais sem controle possível pra você conseguir usufruir o máximo dele então esse é aquele que você vai conseguir dar cambalhota é aquele que você você não vai ter nenhum sensor anti-colisão se você for errar você vai quebrar ele no meio você vai atingir velocidades de 100 a 130 por hora no mínimo então é é uma coisa muito rápida você vai fazer looping cara, dá pra fazer muita coisa pra tudo então essa é uma parte que o pessoal gosta bastante eles fazem aí uma carcaça o quanto mais leve possível pro drone ter muita potência o maior peso do drone nesse caso é a bateria então ele vai ter uma câmera ali que ela tem que ter uma resposta rápida você não pode ter nem que seja 100 milissegundos de atraso na câmera é uma batida numa parede então tem que estar tudo ali tudo de uma forma muito mais ágil acho que daí esse que você pode ter visto pode ter sido da DRL que acho que é Drone Race Link daí é uma competição mesmo que tem lá internacional que daí os caras tem um drone específico todos esses detalhes ali pra fazer as corridas de drone mas tem várias várias pessoas brincando com isso eles colocam um obstáculo pra passar que daí é um desafio pro piloto porque você tá vindo ali numa velocidade alta a 100 por hora você tem que você praticamente desliga o drone ele vai quase cair no chão você liga ele com o máximo potência de novo pra sair daquele obstáculo é muito legal eu particularmente nunca pilotei mesmo esses daí que eu tenho medo porque normalmente um dos amigos vai quebrar prefiro deixar eles lá e fico olhando mas é bem legal cara e é incrível como é profissional o vídeo que eu vi me pareceu assim extremamente profissional num nível de organização que parecia que era sei lá uma corrida de Fórmula 1 com equipe com equipe técnica com pessoal no rádio conversando trocando informação e o que me chamou atenção foi o piloto porque ele se não me engano ele utilizava tipo um óculos de realidade aumentada pra controlar o drone então a visão que ele tinha se não me engano era a visão do próprio drone não era não era nenhum feedback de marketing não é na parte da cabeça do drone bem no bico dele da aeronave pra você ter a noção mesmo que é em primeira pessoa você coloca o óculos ali e você acabou você tá naquilo ali já pilotei com óculos de realidade é bem diferente porque assim você tá pilotando com a câmera olhando no dispositivo móvel ali com a tela você vê duas árvores e você fala acabou o passado não tem como o drone cara você colocou o óculos de realidade virtual você fala não eu vou passar aqui dá pra passar tranquilo porque você tem você tem ideia é a mesma coisa do carro se você tiver sempre olhando o carro de trás você fala não vai fazer essa coisa agora quando você tá ali dentro do carro você vê ah não aqui tem como fazer por isso é a mesma coisa é muito legal é legal mesmo que legal que outras aplicações você lembre que são utilizadas não de maneira assim dizemos assim comercial orientadas pra algum tipo de negócio mas pra utilização assim mesmo pra pra se divertir como hobby até mesmo como você comentou que algumas pessoas utilizam essas pessoas utilizam o drone geralmente pra ter imagem de algumas imagens do local que estão visitando qual que é uma aplicação assim é o mais comum o mais comum é o pessoal utilizar pra fazer a imagem de um local que esteja visitando fazer um vídeo é o que o mais pessoal utiliza pra hobby assim não tem muito outras aplicações assim sem estar infringindo nada da questão da aeronavegabilidade da aeronave é o mais comum perdão existe alguma limitação de altitude pra utilização de drones pensando numa pessoa que tá utilizando sei lá eu só quero tirar uma foto aqui de eu aqui na praça e tal essa pessoa ela tá limitada a uma altitude pra utilizar o drone que é conforme as regras e normatizações que você até comentou no começo normalmente pela pela islação pessoal trava em 120 metros de altura do ponto de decolagem que você fez então eles normalmente é esse que o pessoal define como a partir dessas alturas você tá entrando já em outra já tá entrando num espaço aéreo maior mais alto daí já entra nas partes mais rígidas da lei então o pessoal deixa sempre a 120 metros nesses drones comerciais a maioria vem travado pra não deixar passar de 500 metros isso daí seria porque aí você saindo de um ambiente urbano um ambiente onde você sabe que não tem espaço aéreo tão segregado como ele ponta os portos por exemplo questão de agricultura pra voar mais alto aí sim aí ele tem uma limitação lá de até 500 metros mas tem essas limitações mas não só pela aeronave também né aeronave também tem as suas limitações dependendo de aeronave para aeronave mas também aplicações a própria aeronave ter esse bloqueio da altura que você pode voar aplicações de altitudes mais elevadas ainda você sabe comentar um pouco sobre isso existe algum algum tipo de drone que seja capaz de de ir em altitudes super elevadas pra fazer algum tipo de análise ou esse tipo de aplicação ainda não é possível com esse tipo de tecnologia talvez pra gente como comercial não mas militarmente todos voam muito alto eles voam junto praticamente com os aviões ali né eles não vão estar com uma voando tão baixo pra poder ter também o domínio da pessoa que está sendo investigada por um drone desse tipo de forma alguma saber que está sendo investigado por um drone então eles tem câmeras com um zoom muito bom pra você não ter esse problema de alguém conseguir enxergar esse drone mas acho que o principal foco seria a mesma questão daí já de militar pra gente assim eu não vejo nenhuma acima de 200 metros 300 metros de altitude aí já só se for uma o mapeamento de uma área muito grande senão você começa a perder muita resolução da imagem também interessante interessante outra coisa que eu fico pensando também André que aliás que me motivou até a dúvida foi até o que a gente conversou de aplicação de voo sobre mar e tal eu fico pensando como que é a operação de drone em outros tipos de ambiente extremo então por exemplo operação de drone sei lá em neve em frio em alguma montanha com altitude maior ou por exemplo fazer algum tipo de de captura de imagem em vulcões ou enfim esses tipos de aplicação que são aplicações bem mais específicas e bem mais extremas os drones eles tem que ter todo um tipo de preparação diferente do que os drones que a gente utiliza normalmente até que nem a gente fosse pensar assim de forma direta voar na neve não é tanto problema voar na neve o problema é ligar o drone na neve porque normalmente as baterias tem sensor de temperatura e em temperaturas baixas a bateria não liga você tem que aquecê-la primeiro deixar ela numa temperatura normal de operação dela para poder ligar o drone e daí ele decolar tanto é que aqui em Curitiba que a gente tem que é um pouquinho frio tem dia que você liga o drone você tem que esperar uns 5 minutinhos para a bateria dar uma aquecida ele fala agora eu aqueci agora você pode voar porque como a bateria de lítio ela tem esse detalhe que temperatura alta danifica temperatura baixa também então tem que trabalhar numa temperatura ideal e nesse ponto de trabalhar na temperatura ideal você começa a ter esses riscos e é a mesma até temperaturas altas tem a questão de vulcão ali você quer sobrevoar tem que tomar cuidado para não pegar nenhum vapor muito quente senão algum componente não vai funcionar direito questão de do sol o sol para tirar a imagem beleza fica legal só que tem os índices do sol de radiação que eles podem danificar o GPS a precisão do GPS e o drone não tem precisão de voo também então tem que sempre estar atento a essa questão climatológica para não ter nenhum problema de voo você comentou que você tinha algumas outras imagens que você tinha separado para apresentar você tem mais alguma alguma imagem que você gostaria de compartilhar deixa eu mostrar uma imagem aqui deixa eu só selecionar ela só um instantinho eu vou mostrar um vídeo então assim como lá no começo da nossa conversa a gente falou sobre a questão do do meu mestrado então lá o foco principal inicialmente era a gente ter a questão de identificação de por exemplo acidentes em rodovia então por exemplo se a gente se você levar em consideração a identificação de um acidente você colocar um carro para identificar esse acidente numa rodovia congestionada vai chegar num ponto onde a rodovia ela vai ter um um momento que não tem mais como andar com o carro alguém vai ter que ir a pé vai ter que obter alguma informação para chegar aquele ponto onde teve o acidente a gente fez alguns estudos e algumas algumas práticas onde a partir de um ponto de decolagem e identificar um acidente a gente demorava mais ou menos um minuto então com isso você reduz muito mais o tempo de chegar a um ambiente então isso por exemplo é uma aplicação diretamente do trabalho que eu fiz só que conforme a gente foi fazendo o trabalho identificamos um ponto que poderia ser interessante também que é o que? a manutenção da rodovia porque conforme a rodovia vai sendo utilizada pelos veículos as suas faixas vão tendo alguns problemas de pintura a rodovia vai tendo buracos e assim sucessivamente então a gente pode utilizar das imagens do drone e utilizando algoritmos reconhecer objetos nessas imagens e poder falar ó aqui tem um objeto que talvez tenha que ser substituído ou eu identifiquei um objeto que é uma deterioração daquele pavimento e esse foi o ponto final do meu trabalho lá então por exemplo aqui a gente tem uma imagem ela foi coletada com o drone e a gente pode ver que ele vai pintando os objetos então isso daqui é um algoritmo de inteligência artificial que está reconhecendo os objetos e colocando os nomes nele vamos dizer assim então esse é o ponto principal do trabalho que eu fiz com os drones no meu ensinado que era utilizar as imagens de drone para poder ver a rodovia que era sobre isso que o trabalho tratava mas eu utilizei de inteligência artificial para reconhecer os objetos que daí seria o ponto de outros trabalhos para utilizar esses objetos mas o ponto principal era fazer com que um algoritmo aprendesse a reconhecer objetos na imagem e isso eu não fiz somente com o vídeo se a gente pegar aqui aquela questão que eu falei do orto mosaico que a gente estava falando da questão de aerofotogrametria eu consegui fazer com o mesmo algoritmo a mesma função reconhecer objetos e uma imagem estática você consegue reconhecer eu fiz um algoritmo bem sensível que pegasse muitos pontos na imagem então a questão aqui de você ter uma parte molhada da pista e uma parte seca ele identificava como ponto aí talvez depende muito da visão ah mas isso é um mesmo do algoritmo depende talvez naquele ponto onde você pensa que está errando você vai olhar tem uma rachadura uma fissura naquele pavimento então esse é o ponto interessante e por exemplo eu reconheci aqui aqui essa imagem não está com tanta qualidade mas se a gente olhar aqui por exemplo essa seta aqui dá para ver que a coloração dela não está correta então o que eu poderia fazer a partir disso daqui ah identifiquei que tem uma seta eu vejo se já não está na hora de fazer uma nova pintura nela ou se talvez aquele ponto está com um defeito na rodovia então esse foi o ponto principal do meu trabalho é poder automatizar um trabalho de forma que eles possam utilizar o tempo deles fazendo a manutenção de outras partes ou até utilizar o gasto porque assim você consegue por exemplo ah eu tenho ali que fazer uma manutenção de várias partes ou por exemplo se fosse um prédio tivesse um algoritmo de inteligência artificial automático ali a gente tem um prédio com vários pontos com defeito se o algoritmo identifica quais são os principais pontos que são mais perigosos você corrige eles primeiro para depois corrigir os outros então essa é a função de você utilizar de mais algoritmos para te ajudar nessa questão das imagens e esse foi o ponto principal ali que eu trabalhei no meu mestrado que daí levou a todo o conhecimento da aerofotogrametria com os drones para entender tudo como funciona essa questão de utilizar o drone mais aerofotogrametria mais algoritmos de processamento de imagem para ter um resultado refinado que legal cara que interessante o ponto o ponto mais interessante que eu acho ali é interessante o fato de você ter desenvolvido toda a parte de algoritmo e até quando eu li o algoritmo você perdão eu li o paper você apresenta até o passo a passo do algoritmo que você desenvolveu e é bem interessante que tem uma série de técnicas ali de processamento digital de imagens para você fazer um tratamento da imagem e um pré-processamento tratamento da imagem para depois eu ficar nas técnicas de classificação naquele vídeo que você apresentou você mostrou alguns veículos setas e marcações de rodovia as faixas da via cada um com uma cor diferente aquilo ele mostrava que o algoritmo foi capaz de classificar esses objetos de maneira distinta entre si isso eu fiz assim eu peguei vi quais eram os pontos principais que eu queria identificar na rodovia então eu queria identificar setas distinguir entre setas marcações horizontais setas e traços e mais escritas então essas eram três classes já as escritas as setas e as as faixas os veículos e algum outro objeto daí dependia da de qual como o algoritmo estava funcionando e a partir disso porque daí você tem também o que a gente chama de todos os outros objetos que você não vai utilizar por exemplo algum pedaço de grama algum detalhe que você coloca como pontos falsos para o algoritmo de inteligência artificial e além desse ponto desses que eu falei fissuras na pista também então daí como eu fiz o algoritmo não era diretamente ele ia reconhecer a partir de uma imagem inteira passa direto o algoritmo de inteligência artificial eu fazia um pouco diferente primeiro você vai segmentando os partes da imagem que você deseja e daí você aplica o algoritmo de inteligência artificial e daí você já tem o objeto removido da imagem você só vê ele por exemplo você pega uma você está em cima de uma mesa você quer reconhecer caneta primeiro você pega a caneta na mão e fala que tipo de caneta é esse e daí você entrega ele de volta é mais ou menos isso que eu fazia por isso que ele vai pintando de cores diferentes para eu saber isso daqui era uma seta isso daqui era um traço isso daqui era um veículo e assim sucessivamente eu vi lá no seu artigo que você ainda teve teve a ideia de fazer várias comparações com técnicas diferentes de classificação e pelo que eu observei eu acho que você teve um sucesso relativamente relativamente não você teve um sucesso muito bom na taxa de detecção de objetos se não me engano a pior métrica que você obteve se não me engano foi 97% isso eu fiquei bem impressionado com esse valor porque acho que foram quatro ou três três técnicas quatro ou três técnicas diferentes que você testou e 97% é um número incrível pra você fazer a detecção e classificação correta de imagens tendo em vista todo o ambiente toda a separação e pré-tratamento de imagens que tem que acontecer então eu fiquei impressionado parabéns foi muito legal muito interessante mesmo é por isso que o algoritmo como foi desenvolvido ele tem várias partes pra ir tentando refinar o máximo pra fazer com que se obtenha um bom número no final uma outra coisa interessante que eu até comentei com você antes da gente começar a conversar é que isso gerou até algumas entrevistas e algumas presenças e até uma presença tua em telejornal pra apresentar um pouco desse trabalho como é que foi ser entrevistado em rede nacional e aparecer em rede nacional qual que foi a sensação eu acho que na hora você nem se liga você tá lá no calor da emoção participa e tá tudo legal foi logo no final do desenvolvimento do projeto que a gente teve essa oportunidade lá no em Goiás lá em Goiânia que daí foi a apresentação de mais ou menos como a gente tava utilizando o drone pra rodovia então daí a gente fez foram num dia sete entrevistas de TV e daí acho que mais algumas de rádio não lembro quantas foram saíram em várias notícias de sites regionais o mais nacional foi o do Bom Dia Brasil daí a gente teve a reportagem nossa publicada no Bom Dia Brasil explicando como que a gente tava utilizando como que funcionava a nossa utilização do drone pra rodovia mas é legal é legal você ver como que é feita a gravação como que acontece ali o detalhe de fazer uma reportagem e pelo que eu vi era você mesmo que tava operando o drone na aplicação e nas filmagens e tudo mais sim, sim eu fazia tudo eu operava o drone entendia as imagens que legal um detalhe André que eu percebi que talvez bom, não sei talvez quem já tem experiência com drone tenha percebido mas teve eu acho que foi a entrevista da TV em Anhanguera se não me engano esse é o nome da TV do local e tem uma cena tem uma sequência em que tá o entrevistador olhando pra frente comentando sobre o drone e você conseguir deixar o drone aparecendo na imagem tipo em cima do ombro dele e o entrevistador ele continuou conversando você fez a manobra do drone e seguiu quando eu olhei aquela imagem eu fiquei impressionado com a capacidade de estabilidade e achei aquela sequência do jeito que foi filmada ela ficou muito bem colocada cara então de olhar aquilo eu pensei cara a pessoa que tá utilizando que tava pilotando eu já sabia que era você mas deu pra ver a quantia que se manja do que você sabe que você tá fazendo cara porque ficou muito bem feito e por algum motivo isso me marcou porque foi uma imagem assim que parece ser cinematográfica sabe cara da qualidade que ficou então parabéns por isso cara ficou muito legal mesmo muito legal ali naquela gravação o único detalhe era que passava caminhão daí o caminhão ele gera um grande volume de vento e na hora que você viu o drone dar uma lançada às vezes você fala ah faz sentido faz sentido então a gente não teve tantas tomadas não foi necessário tantas tomadas eu ficava tomando cuidado ali pra ver não deixar atingir ninguém mas tem que tomar um cuidado tava próximo mesmo do repórter então tentava achar o melhor momento pra evitar qualquer problema ali porque cara o caminhão passa ele tava abaixo da linha do caminhão o vento faz assim o drone dá uma lançada bonita assim mas é a gente toma cuidado ficou muito bom cara ficou muito bom o resultado ficou muito bom André a gente já tá um bom tempo conversando eu acho que a gente já tá até mais de uma hora conversando eu gostaria então de a gente vai conversando e acaba nem percebendo né cara porque tem muita coisa pra falar e eu gostaria de hoje ficar por aqui mas eu gostaria também de agradecer você pela pela disponibilidade agradecer pela gentileza em compartilhar tanta informação com a gente informações que são extremamente valiosas porque a gente a gente andou desde de meio acadêmico até a aplicação comercial e eu acho que poucas pessoas tem a capacidade de de dar passos tão grandes assim e isso é muito interessante isso mostra só a quantia de a quantia de conhecimento que você tem e o domínio sobre o assunto e eu acho isso muito legal porque é muito legal quando a gente vê e conversa com uma pessoa que entende do que tá falando e a gente se sente bem confortável em confiar e entender e estar disposto a tomar aquilo como como uma verdade pelo fato de de você entender que a pessoa tem um domínio incrível sobre o assunto então eu gostaria de agradecer a você pelo tempo pela disponibilidade e muito obrigado não sei se você tem mais alguma coisa para compartilhar para comentar fica à vontade de compartilhar acho que por hoje é só mais ou menos esse foi o meu breve conhecimento sobre drone não conheço tudo também mas a gente tenta sempre estar inteirado do assunto para poder ficar conectado e ter alguma alguma atualização sempre para passar para os outros eu que agradeço totalmente o convite obrigado pelo convite para poder falar sobre o meu trabalho com drones e obrigado novamente e aí e aí Amém.